Olha quem tá chegando no bairro aí, qual é? Quem que falou que ia vir no bairro também, Tony Maches? É a Maria! A Maria? Tchá, tchá, tchá! He, he! Ei, 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 ei! Maria foi casada com um homem da roça Morava no meu país Era prenda do lugar Era xeco e mora na cidade Sua maior felicidade é fazer um tchá, tchá, tchá Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha, Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha, maria cha-cha-cha, cha-cha-cha, swamayam danissi manjia paderu cha-cha-cha Teve um namorado de nossa cidade, não teve felicidade, e em materia de gna-gna, toda a noite o velhinho se babava, quando Maria não se ama, vou fazer um tia-tia-tia. Maria tia-tia-tia, tia-tia-tia, Maria tia-tia-tia, tia-tia-tia, Maria tia-tia-tia, tia-tia-tia, quando Maria não se ama, vou fazer um tia-tia-tia. Que festa bonita gente, mais uma vez obrigado ao nosso grande amigo Issa, trabalhou bastante, obrigado a Prefeitura Municipal, o secretário, mas o Issa fez toda a diferença na organização. Obrigado a minha querida Marta Pinheiro, ela que está ali fotografando também, falava que o sonho dela era trazer o Tânio Matias, Viva Maturidade, pra Colombo, através das visitas que eles fizeram com os grupos. Vamos, a gente está aqui hoje, trazendo maturidade aqui pra Colombo. Quando vem o pai, vem e vem e sai, e é verdade, bota a tomada aqui, cara, e pronto, vem pra lá, rapaziada, vem chegando e perguntando, se não ia, aí vagando. Maria, 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 Maria Maria foi a horizontina, veio o time da Argentina, tinha futebol foi lá O juiz teve que atrasar a partida, pedindo a torcida, Maria fez tchá 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 Maria tchá 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 tchá, tchá tchá tchá, tchá tchá tchá, opedindo a torcida, Maria fez tchá 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 Não existe mulher feia nessa terra Coração santo, seu pé, depende de respeitar Se eu não fosse casado, eu não alvo nada Levaria a consolar, amaria tchá-tchá-tchá Maria tchá-tchá, tchá-tchá Maria tchá-tchá, tchá-tchá Maria tchá-tchá, tchá-tchá Levaria a consolar, amaria tchá-tchá Valeu, Tassana Sou italiano e minha mãe é espanhol Não carrego nessa cor, nada pra me incomodar Tu tá ansioso, tá curioso, eu te conheço Tá querendo o endereço, uma Maria tchá-tchá-tchá Maria tchá-tchá, tchá-tchá-tchá Maria tchá-tchá, tchá-tchá Maria tchá-tchá, tchá-tchá Tchá-tchá-tchá, tchá-tchá Eu quero o endereço, uma Maria tchá-tchá-tchá Alegria, alegria E essa música é nossa Composição, gravação, Tony Matias Assim como existe o céu e o mar O verde feito por Deus Enquanto o mundo dura Vou adorar os olhos seus E essa riso provocante Seus cabelos perfumados O seu corpo elegante Que me deixa alucinado Eu não me canso De esperar Oh, dali, quero Sempre te amar Nesta vida passageira Só porque der e vier Só pra ter a vida inteira O amor dessa mulher Eita Alegria, alegria Jardim da vida Só existem flores lindas Mas igual a da rinda Sei que não existiu ainda E aí, meu violão Busqueiramos por você No fundo do meu coração Preciso te dizer Eu não me canso De esperar Te esperar Oh, dali, quero Sempre te amar Nesta vida passageira Só porque der e vier Só porque der e vier Só pra ter a vida inteira O amor desta mulher O amor desta mulher Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer Eu não me canso De esperar Só porque der e vier Só porque der e vier Só pra ter a vida inteira O amor desta mulher Só pra ter a vida inteira O amor desta mulher O amor desta mulher Agradecemos aqui também O pessoal de Quatro Barras Alô, Quatro Barras Uma salva de palmas lá pro prefeito de Quatro Barras Que mandou dois ônibus lotados aqui E agradecemos também a presença da Daniela A Daniela Ribeiro Ela que é secretária lá de Quatro Barras E agradecemos a presença E de todos os nossos queridos amigos de Quatro Barras